Bom família, iniciando o vídeo de hoje de um jeito diferente, botei um meme aí do nosso protetor do mercado, Gary Gensler. Então a gente passa no vídeo de hoje sobre o efeito que foi causado no mercado das altcoins e que eu já vinha comentando em relação a Bitcoin Season, o que podia acontecer com a dominância do Bitcoin em relação ao mercado. Então a gente passa por isso, vai falar do Token Matrix e também se tudo der certo ou no final desse vídeo ou quem sabe num short mais tarde eu vou postar uma compra de Bitcoin numa ATM Machine, ou seja, uma Bitcoin ATM Machine que eu consegui localizar aqui perto de Porto, de onde eu estou. Então logo após a vinheta a gente se encontra, é rapidinho. Família, agora sim, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. E se você já conhece o nosso trabalho, então já solta aquele like logo de início que a gente agradece profundamente. E se você está caindo de paraquedas, meu amigo, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do mercado cripto e tudo que o atinge. Peço desculpas aos mais experientes por ter que repetir isso aqui novamente, mas é sempre bom lembrar que todos os nossos benefícios aqui da Liga Cripto estão no nosso Linktree. Então qualquer tipo de vantagem, qualquer tipo de conteúdo adicional é só aqui no Linktree, você tem o plano B, tem o link para cadastro na Bybit, que é a nossa plataforma parceira para trade. E também temos aqui o nosso clube de membros reformulado com muita informação e principalmente mais conteúdo, que nesse momento é sempre válido. Sem mais delongas, a gente vai direto para o vídeo. Uma família diante das falas e ações recentes da SEC e com ênfase, obviamente, no Gary Gensler, esse é o resultado para o mercado das altcoins. Então há algum tempo eu vinha comentando da Bitcoin Season, até porque eu sou amante de altcoins, não porque eu amo os projetos, porque são times de futebol para mim, não, não, não. Mas eu vejo oportunidade de tirar mais cascalhos e acumular mais Bitcoin para o longo prazo. Porém, nós temos que saber o momento de realizar essas ações, apesar de que sim, os mais aventureiros podem obter sucesso mesmo em momentos que não são favoráveis. A grande questão é que quando um golpe vem do macro, ou seja, uma notícia macro, uma fala forte como do Gary Gensler, que é o homem-chave da SEC, e ele vai e insere medo no mercado, goela abaixo, esse é o tipo de resultado que a gente tem, porque as pessoas não estão de fato ali seguras. Muita gente investiu porque a Pepe explodiu, então eu vou botar dinheiro aqui para ficar milionário do dia para a noite. Mas não é assim que funciona. Tem 100 momentos que é muito mais fácil, pelo menos mais simples, você tem mais assertividade no mercado, mas como eu vinha dizendo, esse momento não é agora para o mercado das altcoins. No dia de hoje, no domingo, a gente já vê uma recuperação do mercado, mas nada comparado, nada expressivo, como foi essa correção da semana. A gente tem aqui bons projetos, eu posso listar a própria Matic, que amargurou em uma correção de menos 30%, a gente está falando da principal layer 2 do Ethereum, a gente tem aqui a Trust Wallet também com menos 30%, Filecoin menos 30% quase, BNB menos 22,9%. Então, independente de ser uma altcoin com propósito ou não, e até onde eu vi pelo menos a lista, a gente tem bons projetos ali dentro, não significa que sejam todos vencedores, até porque, como eu disse, você ter propósito não é um sinônimo de sucesso, tem algumas etapas que você tem que passar e superar até chegar a um momento ali de um projeto de sucesso, como eu diria que é hoje o Ethereum. Mas, de qualquer maneira, olha o que aconteceu com a dominância do Bitcoin. A gente vê o Bitcoin superando aqui um ponto de resistência chave. Em muitos outros momentos no mercado, a gente pode ver aqui, não só em 2021, tá? Mas já em 2022, a gente não conseguiu ultrapassar. E, historicamente, quando o Bitcoin faz essa ultrapassagem, eu já falei em vídeos anteriores, não vou voltar aqui no gráfico só para não ficar muito longo, mas, de maneira geral, quando a gente faz essa ultrapassagem e passa ali dos 50% de dominância em relação ao Bitcoin, em relação ao mercado como um todo, a gente tem ali o início da Bitcoin Season, que, de maneira simples, tá? É um momento em que o Bitcoin é uma melhor aposta do que as outras altcoins, porque ele vai ter mais resiliência nos momentos de correções, como a gente teve agora, como também em momentos de valorização. Apesar de ter uma ou outra altcoin despontando, ele é uma aposta mais segura no sentido de que ele tem uma chance boa de valorização e, no caso de um revés, você está mais protegido do que em projetos, que, em tese, a gente pode falar mais uma vez aqui, bons projetos, a GMX menos 20%, a própria Sandbox menos 33%, enquanto o Bitcoin só corrigiu aí, nos últimos dias, algo em torno de 6% a 7%, nesse instante a gente está em 5,56% mais ou menos. Então, família, dando continuidade ao pensamento aqui, já no gráfico diário do Bitcoin, eu já tinha comentado da probabilidade de a gente seguir essa tendência de baixa para encontrar aqui essa faixa de 23,700, 23,800, que foi uma faixa que, em outros momentos aqui do mercado, a gente buscou uma acumulação, não ficou ali por muito tempo, tá? E seria interessante que a gente retestasse esses pontos prévios que a gente teve de resistência agora como suporte. Não é uma obrigação, assim como não é uma obrigação, por exemplo, a gente fechar o gap que a gente tem lá no mercado futuro por volta de 20 mil dólares. Mas caso a gente o faça, eu também não vejo como o fim do mundo. Só que olha que interessante que eu encontrei aqui. No nosso RSI, se a gente for observar aqui, a última vez que a gente entrou num ambiente aqui, ou melhor, numa área de sobrevenda, a gente fazia ali um movimento de correção, uma tendência de baixa, logo após uma grande pernada de valorização. Ora, e o que a gente fez há algum tempo atrás? Uma belíssima pernada, um belíssimo momento ali de valorização do mercado, e agora a gente está tendo, diria eu, um momento de correção mais extenso, menos abrupto e mais extenso do que esse momento. Mas, comparativamente, é um momento ali de reequilíbrio do mercado para que a gente descubra ali um novo ponto de suporte. E aí, como eu estava dizendo, família, depois desse movimento aqui de valorização, a gente buscou aqui no RSI nossa pontuação 30. E olha só, família, que interessante. Caso a gente retornasse para pontos semelhantes que a gente chegou na nossa última correção que eu mostrei aqui no gráfico diário, a gente teria o Bitcoin a 23.756, que é exatamente ou muito próximo nessa faixa aqui, essa linha superior desse box roxo que eu desenhei, que é um ponto que eu acredito que a gente possa encontrar suporte caso a gente tenha continuidade da correção. Então, para mim, se a gente não chegar a um momento mais catastrófico de mercado, se a gente realmente não vê aí um dump muito maior, de certa forma, 23.750, 23.800, para mim, seria uma boa compra de curto prazo, visando o longo prazo. Um outro ponto, família, que eu gostaria de destacar é que a gente teve a média de 20 cruzando abaixo da média de 50, tá? E nesse instante, a gente tem a média de 20 também apontando para baixo. Então, eu acredito que a gente tenha uma maior possibilidade, realmente, de dar continuidade para essa correção. Só que eu ficaria muito atento em relação ao funding rate, ou seja, o que está acontecendo em termos de mercado futuro, open interest, porque, de fato, quando tem muita gente apostando na queda, quando tiver muita gente com certeza de que o Bitcoin irá cair, e muitas das vezes, nesses momentos de grande medo, é que a gente tem revés no mercado, e não necessariamente seja a queda do Bitcoin. Até porque, quando o mercado está apostando na queda, um revés seria ali a subida do preço, e eu não duvidaria do Bitcoin, porque eu já vivi outros momentos muito semelhantes a esse. Agora, virando a paz da família, indo para a parte de adoção, digamos assim, uma parte ali da minha viagem aqui na Europa por Portugal ainda, eu estou explorando formas de utilizar criptoativos. Então, eu já sei uma forma ali eficiente de sacar euro, por exemplo, você pode utilizar ali, no meu caso, eu utilizo um cartão cripto da Crypto.com até o momento, enquanto ainda não chegou o meu da Bybit, e eu venho cobrando aí o Guilherme, nosso parceiro da Bybit, diariamente, mas a Crypto.com tem me atendido bem, eu consegui fazer um saque, vou te dar um exemplo ali, de 300 euros, pagando uma taxa de 3 dólares. Então, acredito que seja aceitável. Agora, a minha próxima missão é tentar resgatar euros, só que fazendo um depósito de Bitcoin, sem utilizar cartão. Infelizmente, essa ação específica, eu não vou conseguir realizar, pelo menos aqui em Portugal, porque a ATM machine ali, de Bitcoin que eu encontrei, ela não faz venda ali, você não pode vender na realidade. Ela vende e você pode comprar. Então, eu vou sair aqui de onde eu estou no porto, devo estar uns 10, 15 minutos de caminhada até essa ATM, vou até lá, dando tudo certo. Eu não vou editar esse vídeo para inserir dentro dele, mas eu vou postar uns shorts. Então, fiquem ligados aí no dia de hoje, porque se tudo der certo, eu vou postar uns shorts atualizando vocês de tudo o que aconteceu. Talvez eu poste também ali uma parte no Instagram da Liga Cripto, então já aproveita e segue a gente para não perder nenhum tipo de conteúdo. Mas eu resolvi deixar essa dica aqui no vídeo principal para que vocês tenham ideia, que vocês estejam viajando pelo mundo ou alguém tem interesse de comparar Bitcoin de uma maneira mais descentralizada, digamos assim, sem identificação. Então, você tem aqui Bitcoin ATMs pela Europa e você pode entrar no coinatmradar.com e aí você consegue visualizar por todo o mapa. Mas então, é isso, família. Eu vou lá em Gaia, aqui perto, vou tentar fazer essa compra de Bitcoin e mais tarde trago novidades. Aparentemente, está online, então acredito que eu não tenha dificuldades, mas vamos ver, de repente o site não está atualizado, de qualquer maneira eu vou ter que ir lá para ver. Grande beijo, grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo porque a Bull Run vem aí. Valeu, família! Tchau, família!